Vamos abrir o registro da gasolina e o afogador. Vamos fechar. Primeiramente vamos ligar. Tira a folga da corvinha. Afogador. Vamos ligar a tomada. Dá 200 e 8 volts. Liga os motores. Siglo quite tarde. Más aliás. Seis atendentes. Eis atendentes. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ligar a motosserra e a roçadeira junto. Vamos lá. Segura aí, viu? Vamos lá. 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 Vamos lá.